Dica de hoje, como de molhar o bacalhau. Muito importante passar o bacalhau por água, para retirar o excesso de sal, colocar o bacalhau num recipiente grande com água fria com a pele para cima e mudar a água várias vezes ao dia. Em relação a quanto tempo é que deve molhar, se o bacalhau tiver entre meio quilo a um quilo, pelo menos 36 horas, entre um quilo a um quilo e meio, 48 horas, e mais 3 quilos, no mínimo 72 horas. Se fizerem isso, vão ter um bacalhau 5 estrelas. Tchau.